Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje a professora Camila veio aqui, tá? Pra estar repassando pra vocês os dois conteúdos que irão cair no simulado. Lembra que a gente teve aquela aulinha, né? Online, mas agora eu vou gravar pra vocês, tá? Tá gravando, pra vocês poderem estar assistindo aí em casa e estarem retomando o conteúdo. Então, assim, o primeiro conteúdo que a prof vai falar vai ser sobre a música do Titã, se vocês lembram, quando a prof espelhou lá pra vocês a música, é comida. Então, assim, eu vou pôr aqui pra vocês estarem relembrando, tá? Da música. Olha só. Esta é a letra da música do Titã, tá? Nós vamos fazer uma análise da letra dessa música, tá? A música do Titãs, comida, ela é uma crítica, tá? A sociedade que não valoriza as informações e a cultura, tá? Então, assim, essa música, ela quer dizer assim, que a comida, ela alimenta o corpo, mas não o espírito, né? E o ser humano, ele não precisa somente de comida pro corpo. Ele necessita também de diversão, ele necessita de outras coisas, de arte, outras coisas que alimentem o espírito, não só o corpo, tá? Então, esse é um dos conteúdos, tá? Do nosso simulado, né? Que a música, ela mostra que a arte e a diversão são necessidades humanas, tá? Tão importante quanto a comida, certo? Esse é um dos conteúdos. Ela é uma crítica à sociedade, né? Que não valoriza a cultura, a arte, coisas assim, né? A dança, o balé. Agora, eu vou falar um pouco também das cores primárias pra vocês, tá, pessoal? Então, assim, das cores primárias e cores secundárias. Olha só. Lembra que eu coloquei lá pra vocês as cores primárias e as cores secundárias? Então, assim, ó. As cores primárias, elas são classificadas como cores puras, tá? O vermelho, o amarelo, o azul, tá? E com a união das cores primárias, nós podemos chegar às cores secundárias, tá? Como vocês podem observar aqui no vídeo, na imagem, vermelho com amarelo da laranja, azul com vermelho violeta, e amarelo com azul verde. Olhem lá, pessoal. Vocês conseguem ver? Então, assim, as cores primárias, elas são cores puras, tá? O vermelho, o amarelo e o azul. E as cores secundárias já são a mistura das cores primárias, que formam as cores secundárias, tá, pessoal? Então, assim, esse é um conteúdo que vai cair também no nosso simulado, tá? As cores secundárias, elas resultam das misturas das cores primárias. Olha só. Então, estudem, tá, pessoal? Boa sorte lá no simulado pra vocês. Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima.